Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do canal Laura Vidal. E hoje a gente vai falar sobre Design Sprint. É isso mesmo, por que utilizar a Design Sprint nos seus projetos de RH pode ser uma escolha muito acertada. Também vou contar o que a gente aprendeu nos diferentes projetos que a gente desenvolveu junto com os nossos clientes aqui na consultoria, utilizando esse método. Bom, mas primeiro vamos explicar aqui, né, de onde saiu a Sprint. Sprint tem até um livro, né, que leva esse nome, que explica o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Então, Sprint, se a gente for pensar, né, é um tiro, é um período de tempo em que você vai focar esforços e vai sair desse período com uma conclusão, com o entregável. Se a gente olhar o método do Google e também é o método que a gente utiliza aqui na consultoria, a gente está falando de cinco dias de trabalho, de preferência, e a gente tem feito assim, cinco dias ininterruptos, em que a gente tem uma equipe fixa que vai, de fato, desenvolver uma solução, desenvolver ali um protótipo e testar esse protótipo. Basicamente, é uma semana, né, de segunda a sexta, onde a gente tem as pessoas hoje até fazendo isso de uma forma virtual, já fizemos com alguns clientes durante a pandemia, então adaptando todos os materiais, né, que antes a gente ia para os clientes presencialmente, antes da pandemia, e levava aquela tonelada de post-its, levava muita coisa para, de fato, ajudar ali durante esse trabalho, esses cinco dias de trabalho, que é geralmente um dia inteiro ali, né, das nove, dez da manhã até as cinco da tarde, quatro da tarde, a gente forma uma agenda, mas essas pessoas vão fazer uma imersão, né, a equipe fixa, ela faz uma imersão para sair de lá com uma solução. Então, quem compõe, né, quem são as pessoas ou os grupos que entram nessa design sprint? Peraí, vou dar aqui um passo atrás, vamos começar do começo, né, por que a gente faz uma design sprint? Então, a gente utiliza na sprint, nessa semana de trabalho, técnicas do design thinking, Então, a gente vai usar ali várias ferramentas, várias atividades do design para a gente pensar, a partir de um problema real, de um problema existente, de um usuário, de uma persona, né, uma pessoa que usa esse serviço ou esse produto que vai ser desenvolvido, a gente criar uma solução durante a semana, mas não é com cabeça de especialista fazendo sozinhas, não, que geralmente são as pessoas envolvidas nessa construção, nessa semana toda de trabalho. A gente tem um time, que é o time da sprint, né, um time que está full time, o tempo todo dedicado, ou seja, essas pessoas têm que bloquear essa semana de trabalho, de fato, né, pode até fazer alguma coisa antes ou depois do horário, mas durante o tempo todo da sprint, essas pessoas precisam estar conectadas, participando. A gente divide essas pessoas em times, então a gente pode ter um ou mais times, né, desenvolvendo ali soluções, mas cada time vai fazer do começo ao fim uma solução. E aí, em projetos de RH, em projetos de consultoria de inovação para RH, como revisão do modelo de avaliação de desempenho, revisão do modelo de desenvolvimento de pessoas, cada mesa, cada equipe, ela constrói uma solução do começo ao fim, né, chega ali ao final com o protótipo testado pelas pessoas que vão usar aquela solução. Então, a gente tem ali times de projeto, né, que são pessoas full time. A gente tem também a existência e a participação do time de experts. O que significa isso? Muitas vezes, vamos pensar aqui, eu vou utilizar como referência, que a gente fez já em vários clientes utilizando a sprint, que é rever o modelo de gestão de desempenho. E aí, imagina que isso tem várias implicações, né, então a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar sobre como avaliar desempenho, a gente vai falar de uma série de questões. Essas pessoas que compõem o grupo fixo da sprint, o time de projeto, a gente idealmente junta uma equipe multidisciplinar, ou seja, se a gente estiver falando dentro de uma grande empresa, a gente vai ter pessoas de diferentes áreas do RH, e a gente vai ter também pessoas de fora da área de expertise, né, fora do RH. Então, pessoas do negócio, sejam outras áreas de apoio, finanças, suprimentos, sejam áreas de negócio, pessoa do comercial, pessoa de operações, de logística, então essas pessoas compõem esse time. É fundamental que seja esse time multidisciplinar. Então, esse é aquele primeiro grupo. O segundo grupo, que é o grupo de experts, então, como eu estava comentando, imagina que a gente está ali discutindo uma solução de gestão de desempenho e a gente ficou com uma dúvida jurídica. Poxa, pode ou não fazer isso segundo a legislação vigente? Então, a gente tem um time de apoio, né, são pessoas que vão estar disponíveis para a gente, para contribuir com a gente na sprint e dar essas soluções e dar essas respostas mais especialistas. Então, pessoas que conhecem bem daquele assunto e também podem ser, esses experts, pessoas que vão usar aquele serviço, tá? Então, também compondo esse time. Aí, a gente tem o time de testes. Então, para além das pessoas que estão construindo a solução, em determinado momento da semana de trabalho, a gente vai ter futuros usuários, né, futuros pessoas que representam a persona que a gente está trabalhando ali e que não estavam envolvidas na criação, ou seja, estão isentas aí com um olhar neutro e vão falar assim, se esta solução aqui fosse apresentada para você, se a gente implementasse algo nessa linha para a gestão de desempenho, quais são os feedbacks positivos? Quais são os feedbacks negativos? O que você acha que vai funcionar? O que não vai funcionar? Então, são pessoas que vão testar, de fato, a solução, né, que representam os usuários e que vão testar a solução durante essa semana da sprint, tá? Aí, a gente tem o time de apoio. Então, a gente pode ter aqui pessoas que não estão fixas ali ou participando da sprint, entrando em determinados momentos, mas estão de plantão. Então, por exemplo, o caso do jurídico que eu falei para vocês, esse advogado, ele pode entrar ali de momentos em momentos para ouvir a solução e validar, falar, beleza, é isso mesmo, né, pode ir em frente, está tudo alinhado. Ou, em algumas situações, se a gente achar que não tem uma, no caso do advogado, ou qualquer outra área de especialidade, que não tem uma função tão frequente na construção da solução, essa pessoa pode ficar de plantão. Ou seja, qualquer dúvida, a equipe de criação passa a mão no telefone e tira dúvida com esse grupo de apoio, tá? E aí, a gente tem uma figura que ela é super importante também para o bom andamento, né, para a gente não ter retrabalho ou mesmo jogar uma semana de trabalho inteira fora, que é a figura do decider. É a pessoa que toma a decisão, que tem a caneta para falar em alguns momentos importantes e decisivos durante essa semana de trabalho se aquelas premissas estão validadas e eles podem seguir, se a solução que está sendo criada e delineada faz sentido, se a pessoa tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que ela já sabe que depois não vai ser aprovada, então, essa pessoa, esse decider, ele tem um papel muito importante durante esses cinco dias de trabalho. E aí, basicamente, a gente tem atribuições, tarefas, objetivos definidos para cada um dos dias. Então, na segunda-feira, que é o primeiro dia da sprint, a gente vai sempre começar pelo fim, assim, né? A gente vai ter um desafio em mente, um problema para resolver. Que problema é esse que a gente quer resolver e que benefícios a gente quer gerar quando a gente for solucionar esse problema, tá? A gente vai ter ali muito mapeamento, que é uma entrevista e muitas vezes nos nossos projetos a gente faz antes uma pesquisa em profundidade sobre a persona, sobre os usuários. Então, para mapear, de fato, dores, problemas reais, expectativas, ansiedades, medos dessa persona, né? Tudo que envolva ali os sentimentos, emoções, uma avaliação crítica, o pensamento, a experiência dessa persona para a gente chegar na sprint sabendo que problema a gente vai resolver, para quem a gente resolve esse problema e quem é essa pessoa de verdade, para a gente não ficar só em cima das nossas suposições. Ah, não, eu acho que o colaborador vai gostar mais disso. A gente não acha nada na sprint, a gente pergunta tudo. A gente vai a campo, a gente gasta só lá de sapato ou, né, pensando aí em 2021, a gente gasta mais algumas reuniões de videoconferência, mas a gente pergunta para as pessoas, a gente entende na prática, no campo, quem é esse usuário. Na terça-feira, a gente vai começar a fazer alguns esquetes, alguns esboços da nossa solução, né? Então, a gente vai ajustar, vai aperfeiçoar um pouco esses esboços. Na quarta-feira, chega ali já o momento de decidir que caminho a gente vai. Então, a gente começa a fazer alguns exercícios de priorização e aí o decider tem ali também alguma participação já para decidir o caminho a seguir. Na quinta-feira, geralmente, quarta e quinta-feira, a gente já começa uma construção do protótipo, ou seja, essa solução que a gente construiu nesses três primeiros dias, ela precisa ser prototipada. A gente precisa criar um ambiente de simulação em que o usuário que vai vir testar e vai nos dar feedback, ele consiga se ver, vivenciar, sentir a solução criada, tá? E aí, na sexta-feira, a gente tem a etapa de teste. A gente chama aqueles usuários, faz com que eles vivenciem um protótipo, que pode ser levá-lo por um storyboarding, né? Contar todo como seria uma jornada, pode ser, de fato, prototipar um app que vai representar o desenho da gestão de performance e a pessoa experimentar aquilo. Tem inúmeras formas de sair com um protótipo. Então, na sexta-feira, esses usuários, eles vêm, eles testam e eles nos dão feedback. Então, é o que a gente chama ali, né, o teste ácido. A gente quer, de fato, que o usuário seja bastante crítico com o time para que ele traga todas as possíveis preocupações, erros, coisas que não vão funcionar, para que a gente possa melhorar ainda na sexta-feira à tarde e, então, sair de lá com uma solução muito mais aderente, né, ao problema, ao que a gente vivencia e quer resolver. E aí, como eu comentei, essa semana, ela é toda guiada por exercícios do design thinking. E se a gente for lembrar aqui, né, o design thinking, ele tem a figura do duplo diamante, onde a gente começa ali no início da sprint com um desafio, que é um problema um pouco mais genérico. A gente abre, né, então a gente diverge e vai para uma parte de observação, de criação. Depois a gente começa a definir um pouco mais, refinar esse problema, então, convergir. A gente fecha o primeiro diamante. Chegando ali num problema, então, específico a ser resolvido. Depois a gente abre de novo para uma etapa de ideação, né, de muita criação. E aí a gente vai convergir de novo para prototipagem. Até a gente chegar na solução. E o quarto passo, que é o teste e iteração. Por isso que ele é o grande ferramental, né, o fio condutor e a metodologia que guia esses cinco dias da design sprint, tá? E aí, o que é importante, né, como fator crítico de sucesso? Que os valores do design estejam presentes em todos os participantes. Então, aqui a gente tem valores como empatia, a gente fala muito do usuário, do produto ou do serviço, mas o que a gente quer o tempo todo é se conectar com as pessoas, né, com o ser humano ali que, por acaso, está no papel de colaborador, por acaso, está no papel de líder. Então, exercer, de fato, um nível de empatia muito alto. Entender a perspectiva do outro, né, tirar ali, buscar, ter uma ausência de julgamento para que a gente possa escutar e entender, de fato, a perspectiva. reconhecer que emoção essa pessoa, né, esse usuário, ele chega quando você está fazendo uma etapa de entendimento, investigação e conhecimento da persona e depois quando ele está ali testando, né, e te dando feedback sobre a solução criada, como que essa pessoa, esse usuário, comunica essas emoções. Então, é uma etapa muito importante. O segundo fator crítico de sucesso é a colaboração. A gente está falando necessariamente de uma equipe multidisciplinar e aqui não tem uma pessoa que fica encarregada de fazer determinado trabalho. O trabalho todo é em time. Por isso que aquele time fixo, né, o time de projeto, o time da sprint, ele tem que ser full time, tem que ser tempo integral. Não pode participar de manhã, à tarde vai para uma reunião, volta no outro dia de manhã, daí vai faltar um dia. Isso não funciona. Por quê? O grupo está dimensionado para chegar com uma solução ao final de uma semana. que, de fato, né, é esse tiro rápido que a gente dá para conseguir bastante criação, bastante geração de solução. Então, o primeiro ponto que é, se alguém começa a se ausentar muito, a gente já tem um time desfalcado. Depois, toda vez que a pessoa retorna à equipe, o time tem que gastar um tempão para colocar a pessoa na mesma página. Só que as atividades são todas cronometradas e é uma atividade atrás da outra, é um ritmo bem acelerado. Então, se a pessoa, se o grupo for parar para explicar, não vai dar conta de fazer o exercício que está em andamento. E se ele não parar para explicar, a outra pessoa não vai entender nada e se ela ficar entrando, ela vai atrapalhar. Se ela não entrar, ela não vai mais se engajar. Então, realmente, essa colaboração, essa escuta e a participação o tempo todo é fundamental. E aí a gente vem muito para a etapa da experimentação. A gente já teve projetos com clientes que determinado grupo, no momento que foi fazer o teste, lá por quarta-feira, quando pegou o feedback do usuário, do cliente ali, as pessoas derrubaram o protótipo. E às vezes a gente fica com uma sensação de que deu errado. Mas, na verdade, não deu errado. O que a gente quer é que o feedback aconteça justamente nessa etapa. E que se for para derrubar uma ideia, se for para derrubar um protótipo, um MVP, que seja durante a sprint mesmo. E não depois a gente desenvolver um projeto inteiro, ter investido. Às vezes a empresa tem que aportar depois milhares de reais para desenvolver um sistema, comprar um sistema, capacitar pessoas, e aí aquele negócio não funciona. Então, essa experimentação, de pegar feedback, iterar, melhorar, ela faz parte do espírito da sprint. E aí, o mais importante de tudo é a gente imaginar o seguinte, você reúne um grupo incrível, um grupo multidisciplinar, com pessoas que conhecem o tema a ser discutido, com pessoas do negócio, você testa aquilo, você tem um decider que está ali dando, os princípios norteadores da solução, mas tudo isso só faz sentido se o trabalho que estiver sendo feito é o trabalho certo. E como que a gente sabe se é o trabalho certo ou não? Pensando que a gente tem que ter um problema muito bem definido. Então, tem uma frase do Albert Einstein que a gente gosta muito de usar para ilustrar esse ponto que é se eu tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer. Então, se eu puder deixar aqui uma dica para que a sua design sprint, a forma de você conduzir projetos de RH com RH ágil, com RH inovador, um RH já muito mais conectado com essa economia digital, é... Invista bastante tempo, né? Saiba qual é o problema que você quer resolver, qual é a pergunta a ser feita para esse time de trabalho. Espero que o seu projeto possa ser um sucesso e que você possa experimentar essa nova forma, né? Que fala muito sobre o futuro de trabalho e de como a gente vai trabalhar cada vez mais daqui para frente. Legenda Adriana Zanotto